Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E eu mais uma vez me enganei em relação à idoneidade de um projeto Sim, nós temos aí uma moeda que inclusive enganou muita gente Na verdade os desenvolvedores dessa moeda enganaram E agora aconteceu uma deslistagem em massa dessa moeda E por consequência também a queda do preço Bom, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo aqui te interessa E assim você também me ajuda E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para cadastrar-se você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade Tendo dito isso, então vamos comentar aqui a respeito do que aconteceu Gente, a moeda em questão é a moeda do jogo Mir4 Que é a WeMix Então você tem uma carteira WeMix, você tem uma moeda E você tem o jogo Tudo isso amarradinho aí E mais uma vez um blockchain game então Quebrou E como vocês podem ver Já não bastava a queda Se você olha o anual Beleza, foi uma queda gigantesca Mas agora, em meio a essa queda Teve um... Teve mais um problema, né? E eu vou explicar exatamente pra vocês o que aconteceu Bom, então Como que funciona? O Game Mir4 é um jogo de RPG Normal, assim como qualquer outro Você escolhe uma classe de personagem Cria lá seu personagem Sai brigando por aí E o diferencial pra esse jogo especificamente É que depois que você passa de uma certa etapa Eu acho que depois do level 17 Isso há um ano atrás Quando eu ainda jogava, né? Você Você consegue Deixar algumas funções De missões secundárias No automático, tá? Então Não é um jogo que você joga no automático Você pode, por exemplo Enquanto você vai fazer um outro negócio Você deixa seu personagem No modo automático Ele vai lá fazendo tudo mais Só que esse jogo O interessante É que Antes dele ser Um jogo atrelado A blockchain atrelado A possibilidade da pessoa ganhar dinheiro Ele já era um jogo que já existia E por isso Ele deu tão certo Dentro do nicho das criptomoedas Por quê? Era um jogo de RPG E você utilizava O tal aço negro Que existe no jogo Pra upar seu personagem E muita gente Gastava muito dinheiro Dentro do Mir 4 Ou Mir 4 Ou Mira Ou Mira Enfim Pra ter um personagem boladão Porque o cara gosta De colocar dinheiro pra isso Certo? Eu Algumas vezes na minha vida Já gastei dinheiro Com jogos De videogame Ou computador E ainda dentro do jogo Eu cheguei a comprar coisas Pra deixar o meu personagem Com uma cara melhor Com uma cara que mais me agradava E tem muita gente Que gasta rios de dinheiro Com isso daí Então pra mim Isso era um fator determinante Para o sucesso do jogo E por consequência O sucesso Da moeda Wimix E até então A gente Tinha visto Dentro do início das criptomais Um caminho contrário Um jogo Que era feito Que atraia as pessoas Para as pessoas Poderem ganhar dinheiro E isso não tem como Dar certo Você tem que primeiro Pensar no game Como um todo Na diversão Que ele vai proporcionar Afinal É um jogo Um jogo que foi feito Pra divertir E depois Você pensar na parte monetária Né Em cripto não Você primeiro pensa Ah vamos fazer um bagulho aqui Pra gerar dinheiro Ah vamos fazer uma mecanímica XYZ Daí depois você pensa Em uma possibilidade Né E daí você via Jogos grotescos Como por exemplo O Bomb Cripto Né Você não joga Porcaria nenhuma E ainda depois Eles lançaram Lá um modo de jogo Lá você até jogava Mas era um jogo Baseado em Bomberman E que no fim das contas Só tinha Um pouquinho Da aparência de Bomberman Mas é um jogo Super travado Baseado apenas Em sorte e azar E já era E não tem problema nenhum Ser um jogo baseado Em sorte e azar Mas Ainda assim Ele se propunha Ser um jogo E não era Entende E o Mir 4 Era diferente O jogo já existia E depois de muito tempo Eles lançaram a mecânica Que atrelava A possibilidade De você ganhar dinheiro Então Você ia lá Lutava Fazia toda aquela parada Minerava Conseguia aço negro Com aço negro Ou você utilizava Para compor itens Ou você utilizava Para Trocar No mercado do jogo E comprar itens Ou você poderia Derreter Esse aço negro Entre aspas Derreter E fazer Uma conversão Para o iMix E de o iMix Você passava Para outras moedas E enfim Você ganhava dinheiro Com o jogo Na época Do auge Do Bitcoin Eu tinha feito Minhas contas E dava Para ganhar Não era Muita coisa Mas se você Tivesse uma conta Só Dava para você Ganhar Não chegava A mil Mil e quinhentos reais Mas assim Era mil e quinhentos reais Limpo O jogo Ele por si Só permitia Que você tivesse Duas ou três contas Não lembro Não sei como Está agora Nesse momento E Enfim E tinha toda Essa questão De bot Ou seja Você podia Ficar jogando As missões principais E depois Quando você Estava sem tempo Você deixava O computador Ou o celular Rodando E o jogo Ficava Fazendo missões secundárias Enfim E minerar Era meio complexo Você minerar No automático Você tinha que ficar lá Cuidando do personagem Porque se vier alguém Mais forte que você Ia te bater Para fazer você Sair de lá E enfim Tinha suas mecânicas Aí um jogo Era um jogo Legal pra caramba Não é minha RPG Não é minha praia Eu curto um GTA V E eu não sou bom De videogame Eu sou Eu não gosto De ter que ficar Poxa Minha vida já é difícil Pra caramba Eu quero um jogo Que seja simples Fácil E que eu vença sempre É assim Ah você é bundão De game É eu sou mesmo Mas o que acontece É que até então O Mir Ele funcionava Era o único jogo Dentro do nicho Das criptomoedas Que a lógica funcionava Porque tinha mais gente Interessada em jogar Do que fazer dinheiro Com aquilo Então você misturava Os players Super interessados Em jogar Com aqueles Interessados Em ganhar dinheiro Então você tinha Uma dinâmica Muito boa lá dentro E daí Eis que É A gente descobre Que sete corretoras Se uniram Para deslistar De forma simultânea O iMix E o que aconteceu Nessa parada toda Por que? Qual foi a alegação Deles? Bom Na verdade foi um conjunto De alegações Afirmando que os desenvolvedores Mentiram Mas eu vou pegar A principal alegação Aqui E mostrar pra vocês Que eles fizeram Um Um esquema Que infelizmente Não foi justo Tá Então houve uma distribuição Excessiva Isso foi a Upbit Tá E as corretoras Que deslistaram Foram a Upbit Bithub Coinone Corebit E GoPax Deixa eu até ver Aqui no CoinMarketCap Se ainda consta Ah Olha aqui E ainda tem Outras corretoras Olha só Ainda tá constando Aqui Bithub Ó Consta que tem Na Bybit Ainda tá na Huobi Coolcoin Mas eu não sei não Pessoal Não sei não O que rolou aí Foi alguma coisa Muito feia Mas ó Eu nem sabia Que tava listado Na Coolcoin Poxa É Bom Mas então Dando continuidade Aqui É A distribuição Excessiva Em comparação Com o plano De distribuição Apresentado pela Remix As empresas Membros Do Daxa É uma quantidade Excessiva Considerado Considerável No momento Da Designação Como um item De advertência A Huimix Causou confusão Os investidores Ao anunciar Informações Não confirmadas Sobre o término Do suporte As transações Do Daxa E várias circunstâncias Inconsistentes Foram identificadas Como erros Em dados Apresentados Outra falou Sobre danos A confiança E De tudo isso Que Eles estão Dizendo aqui Na verdade Alguns pontos Para mim Sinceramente Foram até Um pouco Difíceis De entender Porque os portais De notícias Que pegaram As notícias Eles meio que Traduziram Nem sei se eles Mesms entenderam Mas ficou confuso Mas algo que eu entendi Plenamente É que Eles tinham Uma quantidade Estimada Estimada De Wimix Que era Para ser Produzido Que era Para ser Gerado E eles Produziram Além Dessa Quantidade Ou seja Eles Inflacionaram Eles Criaram Dinheiro Do zero E esse Na verdade É o grande Problema Do mercado Tradicional E porque Muitas pessoas Trabalham Com criptomoedas Porque O real Dólar O euro O estado Pode chegar E imprimir Mais dinheiro Quando ele quiser Então Não existe Um fim Para isso Não existe Um fim No sentido De término O dinheiro Ele vai ser Sempre fabricado Sempre que o estado Chegar Como um acordo Que ele vai Ter que fabricar Mais Porque aconteceu Uma crise Com criptomoedas A gente Sempre Viu Pelo menos Três cenários Sempre Muito bem Arquitetados O primeiro É uma quantidade Finita De unidades Então Tem uma quantidade Ali E já era Não tem mais Que ter Algo além Daquilo Segundo É uma quantidade Deflacionária Ou seja Eles emitem Uma quantidade Que está Programada E eles Ainda realizam A queima periódica Até um determinado Período Do ativo Então Para forçar Mesmo A deflação Ou seja Fazer o ativo Valorizar Então Se você tem Você vai Você quer ter A meta De ter Um milhão De unidades Em circulação Então Você vai lá E lança Dois milhões Para pagar Desenvolvedores Pagar Pessoal design Pagar É Divulgadores Influencers Propaganda E tudo mais Só que você tem Uma carteira Ou uma quantidade Que vai ser Queimada Vai ser jogada No lixo E isso Faz valorizar Porque você torna O token Mais escasso Então você quer Você tem o objetivo De ter um milhão Desse token Você lança dois E gradativamente Você vai queimar Até que sobre só um Bom Então temos O primeiro ponto Que é um ativo Que ele não queima Nem existe uma produção Existe aquele Que tem uma produção Além do original Mas existe Um mecanismo De deflação E existe a terceira Possibilidade Que é uma Produção Programada Ou no mínimo 100% Transparente Ou no mínimo 100% transparente Que principalmente Dependa dos usuários Então A gente tem moedas De produção infinita Existem algumas Só que Aquelas que realmente São criptomoedas É uma produção infinita No sentido de que Existe uma periodicidade Para isso Ou existe Uma justificativa Com base na quantidade De usuários Realizando a ação De mineração Dessa moeda E você pode auditar Tudo isso claramente E o problema Da WeMix Dentre todos Que aconteceram É que houve Uma produção Além Do que tinha Sido apresentado Então A gente já está Passando para o mercado Com uma crise gigantesca Gente Poxa FTX quebrou Aluna quebrou Celsius quebrou BlockFi quebrou Um monte de empresa Assim que Poxa gente Tinha Gisele Bündchen Tinha o marido dela Que é jogador De futebol americano Aqui no Brasil A gente caga Para o futebol americano Mas no resto do mundo Isso daí Aliás Nos Estados Unidos É uma coisa De elite Pô Um evento do século E Um monte de gente famosa Dentro da FTX Investindo em várias coisas Em relações Criptomoedas Do nada quebra Né Então a gente está Numa crise de confiança No mercado cripto E no meio do caminho Vai e acontece Um negócio desse Daí Né Ainda bem que 1004 não era Proporcionalmente maior Do que Não tinha um volume Assim Avassalador Né Não era Um volume igual FTT Da FTX Senão a gente ia ver Uma outra crise Absurda Aí para o mercado Todo O Bitcoin Teria uma resposta Mas não teve Uma resposta Do Bitcoin Ainda está dentro Do movimento Rotineiro Mas ainda assim É algo Muito negativo E eu vejo Que Dependendo do que Acontecer Logo logo Talvez Talvez Apenas Talvez A gente veja A Bitcoin A Bitcoin Já falou Que vai deslistar Mas a gente veja A Kulcoin O KX A Gate Huobi C.O.Market Ó Tem um monte De empresa Aqui ó A Upbit Está aqui Mas a Upbit Já falou Que vai deslistar Né Então A gente pode ver Em massa Isso talvez acontecendo Crypto.com Que tem as suas reservas Já com essa ferramenta Nova Do CoinMarketCap Aqui Com as reservas Comprovadas Né Mas enfim Não sei o que vai ser Aí disso Mas de qualquer forma Muito obrigado Por ter assistido E até mais